A CIDADE NO BRASIL 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 Pois só tu és santo, pois só tu és santo, por isso as nações virão e adorarão diante de ti, porque se fizerão manifestos os teus atos de justiça, grandes e admiráveis tuas obras, São Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos verdadeiros teus caminhos são, rei das nações quem não temerá, nem glórias darão teu nome, Senhor. Sábios a juntai os alfarrábios, doutos recolhei os livros soltos, e uma grande montanha tereis, amassai feito banana, curta a cultura humana, e espremei desesperados, gota a gotas postulados, teoremas e tratados de uma vez, e vê de ser-se sumo mata a sede de vida, ser-se sumo mata a morte, sem norte nem vida, e vereis toda a ciência congruente, que a juntais potente contra a ausência de eterna paz, aprendei a tabuada, sem complexo de doutor, que jamais uma coisa criada é maior que um criador. Sábios a juntai os alfarrábios, doutos recolhei os livros soltos, e uma grande montanha tereis, amassai feito banana, curta a cultura humana, e espremei desesperados, luta a gotas postulados, teoremas e tratados de uma vez, e vê de ser-se sumo mata a sede de vida, ser-se sumo mata a morte, sem norte nem vida, e vereis toda a ciência congruente, que a juntais impotente contra a ausência de eterna paz, Aprendei a tabuada, sem complexo de doutor, que jamais uma coisa criada é maior que um criador. Aprendei a tabuada, sem complexo de doutor, que jamais uma coisa criada é maior que um criador. Nada mais que um criador. Aprendei a tabuada, sem complexo de doutor, que jamais uma coisa criada é maior que um criador.